Eu ingressei na URI como bibliotecária em 2010, após alguns anos de experiência em outras instituições como bibliotecária. Desde o início eu fui, então, destinada ao Instituto de Ciências Básicas da Saúde, o ICBS, onde estou até hoje, então, atuando na Biblioteca do ICBS da URI. A escolha do curso de Biblioteconomia antecede um pouco essa caminhada e ela veio muito pelo meu gosto, pela minha aproximação com a literatura. Depois eu veria que as bibliotecas acadêmicas me levariam para um perfil um pouco mais técnico, mais acadêmico, mas esse gosto pela cultura, pela literatura, pela informação, pela descoberta, é que me trouxe, então, para o curso de Biblioteconomia da URI, onde ingressei, então, no ano de 2000. Além de fazer graduação em Biblioteconomia, eu tive a oportunidade de morar em casa de estudante, ter relação com o movimento estudantil, compreender a universidade de uma forma um pouco mais ampla, que me deu um olhar da universidade e da sociedade um pouco maior. A URI tem esse trabalho de uma formação mais ampla de cidadão, de profissional, de pesquisador, que nos faz muito bem, faz bem a sociedade como um todo. Da graduação, eu fui direto para o mercado de trabalho, já para atuar como bibliotecária, e alguns anos depois eu voltei para fazer mestrado, também na Fabico, que é a faculdade que forma os bibliotecários. Fiz mestrado em Comunicação e Informação e, um pouco mais tarde, também o doutorado em Comunicação e Informação. E a minha linha de pesquisa, ela vai para o lado da comunicação científica, dos estudos sociais da ciência, que é uma linha bastante forte dentro da Fabico e da ciência da informação no Brasil. Ciência da informação é uma área mais ampla da biblioteconomia. Então, a comunicação científica, ela foi relevante na minha formação de mestrado e doutorado, e trouxe contribuições para a minha atuação como bibliotecária. Num instituto, como o ICBS, que tem uma forte veia acadêmica, científica. Então, aqui se desenvolvem muitas pesquisas nas áreas biomédicas e da saúde, e se comunicam muitos resultados. Então, a comunicação científica acaba trazendo resultados para a minha atuação como bibliotecária, e para o fazer da biblioteca do ICBS em relação aos serviços que ela oferece para a sua comunidade, que é formada por estudantes, por técnicos e por pesquisadores de alto nível, que atuam num contexto bastante internacionalizado de comunicação da ciência, bastante globalizado, que é o de hoje. Ser bibliotecário é viver num mundo de transformação, de informação, de tecnologia, de demandas de informação pelas pessoas. As bibliotecas são espaços culturais amplos, de formação mesmo, e temos responsabilidade de fazer esse espaço cada vez mais significativo para as pessoas. Esse espaço é a universidade como um todo. As bibliotecas são parte da universidade. Como servidores públicos, nós queremos promover a universidade pública para que ela faça cada vez melhor o seu papel na sociedade, que é amplo, que se relaciona à educação, à ciência, à tecnologia, ao desenvolvimento da nação, à inovação. Eu espero profissionais cada vez mais flexíveis, cada vez mais capazes de trabalhar em equipes multidisciplinares, capazes de se relacionar com os diversos públicos e trabalhar com informação nos mais diversos suportes. Isso no contexto de biblioteca e isso no contexto de universidade. Esperamos pessoas que cada vez mais tenham flexibilidade para atuar nesses contextos. e para que tenham também um olhar para a sociedade, para as demandas que surgem aqui, no dia a dia dos estudantes que se colocam na universidade, mas também para as demandas da sociedade, para que a gente possa ter um mundo melhor, o mundo melhor, o nosso mundo melhor. O período de pandemia foi desafiador para todos nós, estudantes, para os profissionais, para a universidade, se reposicionar nesse contexto. Felizmente, nós conseguimos as bibliotecas da URGS rapidamente nos posicionar para dar conta de atender demandas de forma virtual. Então, nós desenvolvemos serviços digitais, porque o sistema de bibliotecas da URGS tem trabalhado há vários anos, de forma bastante vanguarda no Brasil, em desenvolver coleções eletrônicas. Então, nós somos uma das universidades brasileiras com as maiores coleções de e-books. Então, nós conseguimos trabalhar isso. Para a biblioteca do ICBS, esse foi um período de excepcionalidade por dois motivos. Primeiro, porque estávamos em pandemia de Covid-19. E segundo, porque iniciávamos em 2020 o processo de mudança para o novo prédio do ICBS, onde estamos agora no campo saúde da URGS. E esse processo de mudança de biblioteca não é simples, não é fácil, é literalmente pesado. Nós desenvolvemos esse trabalho, então, de 2020 e estamos ainda em processo, agora em 2022, quase concluindo a organização aqui das nossas coleções. Meu nome é Dirce Maria Santin, o meu lugar na URGS é a Biblioteca do ICBS, onde posso desenvolver o meu trabalho de forma qualificada e integrada com o sistema de bibliotecas da URGS para oferecer serviços de informação qualificados à comunidade acadêmica. Legenda Adriana Zanotto